Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The No Fear, um jogo de terror, que eu adoro, jogo de terror, adoro. E vamos logo, vamos, vamos dar um no game. Faz muito tempo que eu não gravo. Desde que minha avó morreu um tempo atrás, ninguém foi na casa de nossa avó. Meu pai, o mais velho, tava planejando vender a casa, no fim da tarde. Meu pai e eu fomos até a casa dela preparar as coisas. Eu tô indo pra cidade por um tempo, termino as tarefas e eu volto logo. Eu consigo seguir ele? Eu consigo? Mano, volta aqui, não me deixa aqui não, essa porra vai dar medo. Alô? Tá, foda-se. Pô, velho, é uma casinha, tá ligado? Realmente. Vamos dar uma volta, não? Vamos, vamos ver, averiguar a área. Ok, ok. Poxa, maravilhoso. Tá, beleza. Ok, uhum. Tá, é uma casa, definitivamente. Olha a cadeirinha, mano. Meus avós deixam assim também. Aí fica olhando a mata, né? Tá aberto já. Tá aberto. Pegue item importante. Tá, beleza. Meu Deus. Ih, TV. Calma, eu consigo ver? Ai, consigo, porra. Eu tô na frente ali, né, gente? Mas eu preciso de um arquivo, um livro de foto, Hamilton, não sei o que é Hamilton, briefcase e uma câmera. O que é briefcase? Eu não sei o que é Hamilton e briefcase. Eu não sei em inglês. Tem o que é? Oh, pô, Deus. Um tempo atrás, a vizinhança, é, ao redor de nossa casa, teve alguns vizinhos morando. Em breve eles se mudariam, mas escolhemos ficar aqui. Eu não sei qual a razão deles. Eles nunca nos visitaram quando eles saíram. Tá, isso é estranho. Tá bom, vamos achar o que é que falta. Porra, eu acho que essa casa... Nossa Senhora. Beleza, né? Não, uma casa velha. Mano, quem sou eu pra julgar? Ele abriu os desbaixos primeiro. Puta que pariu. Eu consigo pegar isso aqui? Eu não sei de quem essa casa é isso. O que é que tem uma cadeira na frente da parede? Tô com medo, não vou mentir. Mano, como que eu vou saber o que tem pra abrir se eu não consigo abrir tudo? Eu vou ter que abrir tudo. Pô, Deus. Vamos ver aqui, o que é que tem aqui? Precisa de reboco. Eu acho que tá precisando de um reboco. Enfim, né? Ih, cervejinha? Agora não é. Desculpa. Ih, eu preciso de um código. Bom, vamos procurar esse código então, né? Vamos atrás desse código. Mas antes eu vou... Ah, não. Eu não vou pro porão. Eu quero que o porão se foda. Agora não. Vamos checar aqui antes. Dá pra abrir... Mano, não dá pra abrir nada. Só dá pra abrir aquilo ali. Abre a geladeira. Vai que tem alguma coisa. Caralho! Caralho, vovô! Que que é isso, velho? Olha aí, galera. Caralho! Eu queria uma geradeira. Geradeira. Eu queria. Cacete. Vovó tá podendo, na moral. Papo retão, mano. Tá, não tem mais nada aqui embaixo. Eu deixei a porta aberta se alguém entrar aqui. Vamos ver se for. Tá, eu não consigo. Graças a Deus. Né? Nossa senhora, velho. Vai. Que que é isso? Ô, vovó. Mano, o que que você tá fazendo aí, velho? Tá maluca? Vovó, cuidado que você vai cair. Eu tô te falando, mano. Ai, vovó. Caralho, deixa eu até tomar uma água. Ai, caralho. Nossa, caiu tudo. Ah, vai se fuder. Foda-se. Depois eu... Caralho. Ai, mano. Tá de sacanagem. Ah, mano. Eu vou me assustar pra caralho. Eu vou me assustar. Tá. Ai. Porra, velho. Mano, que... Porra. Que madeira é essa que muda o som... Decibeixo. Vai se fuder, velho. Mano, deixa o bagulho... Tiraram foto de mim? Opa. Ih, uma chave. Calma, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Peguei. Chave do escritório. Ah. Essa chave é aqui, ó. Não. Liga pra polícia. Liga agora. Você viu alguém ali. Não era pra ter gente ali. Esse aqui é o escritório. Um dia, quando eu estava indo pra cidade, no caminho pra estrada, tinha outra estrada na esquerda que eu nunca tinha visto. Eu tava curiosa pra ver amanhã à tarde. No próximo dia, eu fui pra aquela estrada. Então, eu vi uma casa aí. 11h13, 33. Meu Deus, eu buguei. Velho, eu buguei o papai. Nem fudendo. Eu buguei... Ah, não. A nota do voo. Meu Deus do céu. Tem mais uma nota. Ah, não. Ah, é o arquivo. Ah, ok. Ok, ok. Tá. A chave de tudo. A chave de tudo, velho. Que porra é essa que tá tirando foto de mim, velho? Será que tá bugado? Ah, mano, eu vou ficar com isso pra sempre, velho. Ah, gente, desculpa. Mas vai ficar com isso pra sempre. Eu não vou recomeçar o jogo inteiro. Ah, eu não vou fazer isso, velho. Vai ter que ficar assim. Infelizmente, mano. Eu consigo subir aqui? Meu Deus, a sensibilidade é menor que meu... Nossa senhora. A porta é a mais inteligente de tudo. A chave de tudo, abre tudo mesmo, né? Essa aqui é a câmera? Ah, nice, nice. Na extensão seca, eu planejo me mudar aqui com os meus filhos. Porque eu não tô mais confortável ficando aqui sozinha. Não é isso. Eu tô com medo. Eu não sei porque eu me sinto estranho. Talvez eu queira estar num ambiente vívido, tipo, que tem muitas pessoas. E ter vizinhos ou amigos. Eu ouvi barulho. Vai ter alguém que tá atrás de mim. Ih, caralho. Ah, Hamilton é uma arma. Tá, ele tava com medo. Eu usei a chave do escritório? Usei, né? Em um briefcase. Eu ouvi gente abrindo a minha porta. Alguém fechou a minha porta? Eu acho que vocês não ouviram. Eu devo ter cortado isso, né? Eu tenho recebido aqui mesmo. É sério. Mano, tá tudo bem. Eu tenho uma arma. Ué. Ah, não. Calma. Eu tenho isso aqui. É verdade. Eu tenho... 11.33. Briefcase. Pronto. É isso? Vai dar susto. Ai, caralho. Ah, não. Precisa de dar fotobooks, então. Onde tá essa porra, velho? Mano, onde que deixariam um livro de fotos? Mano, eles deixariam um livro no porão, né? Achei. What the fuck? Alô? É... Que que tá escuro? Eu tenho que ligar pro meu pai. Falou ali. Ué, que que eu faço agora? Encontro o telefone. Ah, beleza. Eu vou encontrar no meu cu, né? Nossa, como eu vou enxergar isso, velho? Eu acho que tava aqui em cima, né? Nossa... Mano, tá muito... Eu não consigo enxergar nada, velho. A gente tá aqui. É isso aqui, né? A energia caiu. Eu tenho que ir pro porão. Ah, vai lá. Meu Deus, eu tenho um... Que que é isso, porra? Tem alguém atrás de mim? Mano, meu Deus. Mano, what the fuck, velho? Que que pariu, viu? Onde? Agora eu tô com medo. Ai, filha da puta. O jogo salvou. Eu tenho que sair da casa. Não funciona. Ah, vai se fuder. Eu quero ir pra casa agora. Quer dizer, eu quero? Eu quero, né? Ai, caralho. Que porra é essa, velho? Vai se fuder. Foda-se. Isso aí. Ah, não. Tá chovendo muito. Vai pro quarto. Eu vou esperar no quarto pra um tempo. Tá de sacanagem. Não. Não. Esse é o quarto. Não, aqui é a sala. Ah, fica na sala aí, porra. Tá de sacanagem. Nossa Senhora, é a chuva mais chuva do mundo. Bacana que só chove agora, né? Onde é o quarto? Oi, vovó. Quarto. Quarto, né? Isso aqui é um quarto. Pronto. Alô? Ai, cara. Checar o sótão. Beleza, eu vou checar o sótomei no cu. Famoso. Ai, meu Deus, velho. Mano, por quê? Por quê? Só por quê? Brasil. Ah, beleza. Ah, tá de sacanagem, né? Ah, mano, tá... Eu tenho que sair da casa. Como? Eu não enxergo. Ai, cara... Como que eu vou sair? Eu não enxergo. Ai, vovô. Vovô, era brincadeira. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Corre, seu fugido. Vai, caralho. Meu Deus. Apareceu até meu mouse, velho. Tinha alguma coisa atrás de mim. Eu deixei a casa. Eu corri pra minha casa. Não importa quão longe era e quão a chuva tava forte. Então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito mal e tive febre. E meu pai não voltou pra casa. Velho, eu não consegui ler. Caralho, é isso, mano? Nossa senhora, velho. Meu Deus. Eu não consegui ler o final, mano. Eu vou ler o final. Só um segundo. Então, quando eu cheguei em casa, eu me senti muito mal e tive febre. E meu pai não retornou pra casa ainda. Minha família não sabia onde meu pai tava desde que eu e ele fomos pra casa da vovó. E é isso, mano. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pô, eu gostei, velho. Não vou mentir, não. É um jogueio bem... É um jogueio bem mal feito. Mas, porra. Deu uma tensão ali, mesmo não acontecendo nada. Tá ligado? É isso, gente. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Um beijão. Se cuidem. E tchau.